Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos então ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da item shop de Fortnite Portanto faltam 10 segundos e nesta última atualização temos a rainha do gelo Vamos ver o que é que nos aguarda para hoje o Fortnite Epic Games Faltava também Valkyria, não é? Portanto temos aqui a item shop para o dia 13 de 1 de 2020 A Valkyria era uma das skins que faltava para este inverno Natal Uma revelação arrepiante Tras destas asas fica totalmente fixe Valkyria muito fixe Temos aqui também um dos primeiros gliders lendários Há poucos Desperta um sono eterno Parte do conjunto prenúncio Aí está um dragão de gelo Igual os para o gelo Para junto dos adversários que estejam a descer com vocês Muito fixe também A Valkyria era das skins que tinha que aparecer também Antes da próxima atualização Depois temos aqui visão Olhar sem fim Parte do conjunto Ouroboros Portanto esta é uma picareta com aquele olho Coisa não é? Pelo menos não gosto Equilibre Temos esta casita aqui 500 V-Bucks Temos então a Renda Viva pelos babados Tem agora um estilo alternativo Também é muito fixe Tem também este mochilinho Não tem estilo Não fiz Mas tinha esta Afiado a partir dos seus pesadelos Depois temos então o Paradox O Paradox Também consegui na Correira Atinge o equilíbrio impossível Parte do conjunto Ouroboros Apresentado na temporada 7 Temos a mochila dele Aí está Aí está Depois A Maníaca Que é uma skin Daquelas que eu não gosto muito Porque gosta de mudar umas coisas E leva-nos dinheiro Não é? Mas pronto Tem aquelas skins também quase de try art Mostra que você está preparada Apresentada na temporada X Não dá nada a saber Muito parecida a várias skins que nós conhecemos Os atuais ali nos chumos As protecções laterais E no thorax Não é nada demais Não dá para o lado? Não Esconde-esconde Temos aqui a bonequinha Claro que agora não há a versão masculina Já tinha saído Agora é a versão feminina E também tem estilo alternativo É preferível isto Se vocês repararem aqui Já mostra a parte que é alternativa Cabeça O resto está menos excelente Fechou? Parte do conjunto Festa farta Apresentada na temporada 5 Vai para a nice 1500 FB Mestre das tacadas Eliminando oponentes com uma única tacada Parte do conjunto 18 buracos Uuuuh 8 buracos Está muito fixe 800 FB Temos também a golfereta Não há muito tempo que isto saiu Está agora de voltar à loja Estamos a travadinha Toda outra vez Vamos a rebola Estamos a toda a velocidade Este sai de boé vezes Portanto esta é a loja para o dia 13 de janeiro de 2020 Não se esqueçam de usar o meu código Enquanto criador Agradeço desde já Para quem o usa Vamos ter giveaways Não sei quando Ainda estou a preparar as coisas Estou a voltar às redes sociais Devagarinho Vai ser com aquele Ah! Sai um jogo novo! Tem que ser o primeiro lançado aos vídeos Não! É uma coisa mais calma Quem quiser ver Quem não quiser não vê Quem quiser mete cores Quem não quiser não partilha Quem quiser partilha Quem quiser dizer aos amigos Não estou A tentar ser o primeiro em nada Ok? Portanto Quem quiser usar o código É a mesma resposta Que eu dei agora Há bocado Nas outras linhas Quem quiser usa Quem não quiser não usa Há outros Criadores Eu pelo menos Tudo o que receber É para vos entregar através de giveaways Para dar então hipótese a todos Portanto Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Vem mais uma semana de escola Mais uma semana de trabalho Espero que estejas preparado para ela Mas vai correr Boeda bem Vais ver Pensa positivo Sobretudo isso E sobretudo Arrasa NetWeb Peace off